Olá meus amigos, minhas amigas do concurso aí da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Vou apresentar para vocês agora o nosso sétimo guia de estudo da semana do dia 26, da semana do dia 26 de novembro. Galera, está chegando o dia, eu sei que a prova de vocês é o dia 9, mas podem ter absoluta certeza que vocês estão ficando competitivos. Cumpram as metas de estudo, cumpram essas metas, que essas metas fazem a diferença no estudo de vocês. Data da prova, como disse para vocês, está aqui, dia 9. Professor, eu quero matricular nesse curso maravilhoso. Cara, 100 reais apenas, 1 real por dia, você tem direito a 100 dias de acesso, independente da prova do concurso, você pode estudar quantas vezes quiser e na hora que desejar, esse supercurso online aí para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Nós começamos esse projeto pedagógico no dia 15 de outubro lá, foi muito interessante isso, e nós fomos caminhando e nós estamos aqui hoje no dia 26, no dia 26 de novembro de 2012, apresentando o nosso sétimo guia de estudos. Meta para vocês de hoje, língua portuguesa. Língua portuguesa, nós temos aí, estudada a aula 11, a aula 20 e vou falar uma coisa para vocês. Esse professor de português aqui, professor Vinícius de Carvalho, ele ama a Banca FCC. Ele fala que a Banca FCC é uma banca altamente previsível, altamente previsível na cobrança dos assuntos. E esses assuntos aqui são assuntos muito importantes, esses assuntos não são tão fáceis, eu acho que o aluno tem certa dificuldade de estar estudando isso, mas é importante. Tem aí, 20, 10 aulas de português, mais direito constitucional, poder executivo, poder judiciário, divisão de competência. Então, essa semana nós vamos mandar aí duas aulas para vocês. Língua portuguesa e direito constitucional. Cumpram as metas que vocês vão passar nesse concurso. Cumprindo as metas, eu garanto para vocês que vocês terão 50% de chance de serem aprovados. Professor, eu quero aumentar esse percentual. Cumpram duas vezes as metas que vocês irão para 75% de chance de ser aprovado. 75% de chance para ser aprovado, eu chamo isso de estar competitivo. Valeu galera, encerramento para vocês o guia aí. Hoje você faz as suas escolhas. Amanhã, suas escolhas fazem você. Olha que bonito. Novamente, hoje você faz as suas escolhas. Estude com dedicação, afim, com amor. Produza alegria, bondade. Porque amanhã, todas essas virtudes, as suas escolhas, fazem você um vencedor, filho de Deus. Fique com Deus e até na próxima segunda-feira. Tchau, tchau.